E aí gente linda, sejam bem-vindos a mais um vídeo, hoje nós vamos reagir àqueles artistas Sei lá véi, parece que não tem manho, eu sei que tem uma galera que tem um talento Tem uma galera que nasceu em talento e ninguém sabe explicar, que no caso é o meu Que eu nem sabia desenhar e comecei a tatuar Eu sou um dos maiores cursos da tatuagem e do sangue E também tem aquela galera que mano, não tem explicativo, os cara parece, sei lá Em 2070, que é Android, não sei explicar, mas os cara são fora do comum Como por exemplo, esse vídeo que a Aline me mandou, e um rapaz que resolveu fazer uma homenagem pro seu gatinho Como tá escrito ali, ele perdeu o gato dele recentemente Ele ficou com o gato dele 10 anos Ele se mudou 4 vezes, e pra gato se mudar é difícil né Ele perdeu amigos, perdeu irmãos, é, é, melhores amigos E o gatinho sempre esteve com ele, ele resolveu fazer uma homenagem pro gato Você pensa assim, ah ele vai escrever Dizzy com grafite bem bolado Vai até fazer o desenho do gato, mas olha isso véi Olha o que que esse arrombado sem mãe E agora sem gato Nossa, que piada pesada meu Deus Mas é verdade, agora ele tá sem gato, isso não é uma piada, é um fato Não, usem droga E aí olha isso véi Olha o tal, não, não Tu nem sabe o que ele vai fazer, não dá nem pra saber, tá ligado? Porque ele filmou tão arrombadamente que você não sabe o que ele tá fazendo Olha isso mano What the fuck Eu não consigo desenhar isso nem na folha, o cara faz isso num muro, grafitado, de um jeito bem... Pô, parece muito simples o jeito que ele fez, fala sério E ficou muito linda essa homenagem, eu queria muito tirar foto ali, tá ali, dando beijinho nesse olhinho, nesse narizinho E parece muito lindo aqui, seu pai E a maioria dos... Olha como é que ficou bonito véi, ficou muito incrível, sério, parabéns ao Dizzy F for respect E a maioria dos vídeos que vamos reagir hoje vai ser retirado da mesma página Que é essa public aqui que só posta maluco sem noção Postaram até o dono daquele curso tatuagem.com lá Nossa, o cara é sinistro, cara Então se você for inscrito ainda, se inscreva, deixe seu like Porque o vídeo hoje nós vamos reagir a artista sem mães Mas antes da gente começar o vídeo Não sabe né? Tá vendo esse sorrisinho aqui ó Valeu, 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 valeu Valeu O vídeo hoje tá sendo patrocinado pelo PartyPoker E caso você não conheça, é a maior comunidade de poker online Criado por jogadores de poker para jogadores de poker E eles estão patrocinando o nosso vídeo hoje Atrás de você, novas estrelas do poker E se você gosta de poker como eu e como Kevin Hart Você está no lugar certo, tá debochando? Sabe o que eu falei Kevin Hart? Tá achando que eu tô brincando? Kevin... Kevin Hart, tá pronto? Isso, entra aqui no vídeo comigo véi Fala aí, agora é a tua vez Poker should be playing fair Should be playing with people who care about the game PartyPoker are those people We're putting players first because we are players first It's time to join party This is poker Oh man Como vocês viram eu entrei na festa, o Kevin Hart na fresta Na fresta, na fresta E agora só falta você Então não perde tempo, vem aqui embaixo no primeiro link da descrição Clica no link e vem fazer parte dessa festa maravilhosa E não importa se você for amador, tá começando agora ou já é profissional Clica no primeiro link da descrição e pare o poker Muito obrigado pelo seu patrocínio Vamos voltar pro vídeo Eita, já dá aquela borrada na música maneira que não dá né Copyright aqui fica difícil irmão Vamos de novo O que é esse mento? Nossa, mas tá muito limpo né Tá muito Sério Eita, ele tá pisando O que? Como é que ele tá pisando no bagulho e não tá manchando? Ele é o avatar, essa porra? Tá afunduando? Ah lá, ele encosta um dedo e Mano, como é que esse cara tá andando no bagulho, velho? Como é que esse cara tá andando no bagulho e o bagulho não marca o pé dele? Não faz sentido, mano Não faz sentido Não faz sentido Eu falei que o vídeo hoje não ia fazer Eu falei que o vídeo era bom, meu parceiro Como é que ele pisa naquilo e não fica marcado? Olha ali o pé dele, acabou Ele acabou, tá molhado Como? O que que tem no pé dele? Mano, isso é inaceitável O dedo pega, mas o pé não Ai meu Deus, que nervoso nesse vídeo Ele tá pisando no porra, velho Que gostoso Se alguém sabe que bosta essa daqui Me bota aqui embaixo nos comentários Pelo amor de Deus Quero saber Vamos pro próximo Ah, ele tá deixando Ele tá tirando as falhas da casa? Nossa, que prazeroso isso Dá mais quando você fica mais velho Tudo é pra... Não, assim, é um negócio simples É um buraquinho que você fica tão... Ai, gente, como é ruim ser velho Que você fica gostando de coisas que não faz mais sentido Não sei nem o que eu tô falando Nunca mais a bola passou por aí A bola passou aí por vocês aí? A bola acabou de passar por aqui Que porra é isso, maluco? Tem um canhão no braço? Vocês escutaram? Que parece até que o taco quebrou Olha isso Ou a bola explodiu, sei lá Olha isso, mano Mas que porra de força é essa? Tá maluco? Nossa, mas peraí, peraí Peraí que você tá sendo incrível Mandando esse mortal É difícil você se equilibrar Numa inclinação Elevando seu corpo A dar pequenas piruetas Lutando assim contra a gravidade Eu entendo que isso é muito bonito Mas que lugar incrível é esse? Eu tô mais preocupado com o lugar Do que com o cara dando mortal Deixa eu ver de novo Mas, meu Deus Que lugar incrível Amor! Eu fui clicar no vídeo do maluco dando mortal aqui Porque provavelmente vai ser incrível Mas olha o lugar Eu não tô nem vendo ele dando mortal Olha esse lugar Nossa, agora eu tô impressionado com ele dando mortal O que que ele tá fazendo, meu Deus? Ah, onde é isso? Eita Não, olha que lugar lindo Ah, onde é isso? Tá vendo? Tem gente que ainda fala que a Terra é plana Não é não A Terra é assim, ó Né? A Terra é uma canequinha de café Eita, velho Agora vamos voltar o maluco parecendo um sei lá o que Que porra é isso, cara? Como assim? Parece que... Não, é porque o vídeo parou Mas acho que ainda vomitou até agora How to take a shoot in Russia Vamos ver Nossa, o vidro deve ser muito grosso pra ele tá de cima Não, assim, velho Ah, eles vão tomar bebida alcoólica no gelo Mas a experiência é legal Eu queria, na verdade, ver o gelo quebrando Mas já que não quebrou É uma experiência legal Não desejo o mal pro seu próximo, tá? Nós somos feitos de luz e abençoados por Deus Só a galera evangélica aí de família aqui Nossa, amor Desculpa, mas eu e a Nini tamo muito viciado no Arzone Se você não tá vendo as nossas lives de segunda a sexta Das 10 às 2 da manhã Você tá perdendo a nossa felicidade Porque a gente tá jogando no Arzone todo dia Olha aqui, quando você vê um paraquedas E você simplesmente não vê mais com paraquedas A gente passou pelo aeroporto aqui da França A gente viu uma mala de um militar A gente falou Aquela malha de dinheiro Que é isso aqui? This is the hardest I've loved getting this Não entendi Vamos ver o que que significa O que ele tá fazendo? Ele vai se pendurar? Mas é muita falta do que fazer, velho Ele tá simplesmente tentando se pendurar igual um morcego É isso que ele tá fazendo Agora eu pergunto Você não ama a internet, amigo? Você podia estar vivendo a sua vida normal sem ver isso Mas olha o que nós youtubers te proporcionamos A ter a experiência de assistir na vida Pra que que tem um militar em serviço fazendo a porra de Deus? Ele tem 4 milhões de visualizações no vídeo É, mano, mas isso aqui é incrível mesmo Parabéns Que isso? A Lili me mandou esse vídeo Olha só Olha isso Nossa, que lugar lindo é esse Meu Deus do céu Isso aqui é arte de Deus Quando abrir a gente Nossa Ô, 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 ô Vou até pausar Você que tá me assistindo aí Você já tem um trabalho? Você tá estudando? Vamos ao rumo da sua vida Compre aquele curso lá pra você estudar, meu irmão Porque Pensa bem Você precisa ver isso um dia na vida de vocês Eu preciso, filho E se Jesus Cristo lindo, maravilhoso Permitir, um dia eu vou ver Olha isso aqui Eu ainda vou filmar pro canal Agora, como vocês já viram A gente voltou com o Delivlog Inclusive, essa semana tem Delivlog Apresentando a Casa Nova na França Dando os rolê por uns lugares muito incríveis Aqui da França também, filho Nossa, que lugar lindo Meu Deus do céu Ó, é essa página aqui, ó Vou até procurar saber Nossa, sério Porque Às vezes eu vou ver um dia que esses lugares É aqui do ladinho na Europa Aqui só tem lugar lindo Não, olha isso Deus usando o Photoshop Ah, meu Deus Que coisa linda, velho Caraca Tá maluco Eu tenho que conhecer esse lugar um dia Eu já fui em coisa assim É muito bom Nossa, eu preciso ir de novo, vai Com a Nini Eu preciso ir com a Nini Eu quero ver a reação dela Nesses brinquedos Olha Só quem foi Sabe a reação Se você não for Por favor, um dia vá Que você precisa fazer isso Eita, golfe eu acho bom Porque eu acho muito difícil o golfe Eu acho muito interessante Nossa Ele pegou no ar, gente Ele pegou no ar No ar Porra, que sensação boa De ver a bola entrando no buraco Tu é, mano? Ah, mano Que que é isso, velho Tem bagulho que me dá muita agonia Cinco minutos Oh, meu Deus do céu O vídeo é muito ruim Mas valeu a pena Só pela olhadinha do Miranha Oh, meu Deus Esses vídeos são maravilhosos Porque você já entra sabendo 100% que vai acontecer Sangue Eu fico pensando Não é possível Essa mina que faz isso É pra dar errado Pra ficar A carinha dela feliz Mal sabe a merda que vai dar Ele sempre faz a mesma coisa, né? E sempre dá bosta Por que ela não tenta cortar diferente? Pelo menos ela tá em dúvida, né? Se ela faz ou não Agora vai, agora vai, agora vai Foi 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 Eu até pensei que ela não ia cortar Até pensei que era mesmo Já tá cortando pra outro ângulo agora Meu Deus Que coisa ridícula Um dia eu vou fazer no meu também Bom, gente Se vocês gostaram do vídeo de hoje Não esquece de deixar o like Se você não for inscrito Se inscreva E lembrando, né? Os vídeos que eu tô trazendo aqui São sugestões de vocês Então continue mandando sugestões Que eu tenho prazer De ver essas coisas com vocês Entendeu? Tá bom? E não esquece Primeiro link na descrição aí Para hipouca Muito obrigado de novo Por ter padrocinado o vídeo E obrigado a vocês Por assistirem até o final, né? Se você tá assistindo até o final aqui Comenta aí Corta sares Vou cortar, gente Não, agora vai, sério Vamos ver se vai ficar bom Pelo menos o meu Eita, a bateria tá acabando a câmera Vai rapidinho, gente Rapidinho que dá tempo Vai wasactions hell E aí Like, pode acabar Ok, vai, see você